Fala galera, beleza? Rony Motovlog aqui com mais um videozão pra vocês Galera, e hoje eu estou aqui fazendo um teste Nessa Chardon 600 Do meu amigo que trabalha comigo E ele me emprestou essa moto Galera, pra me fazer um video E eu estou muito feliz Primeira vez que eu ando em uma moto como essa Galera, a moto é top, viu? Anda pra caralho Eu não ainda nem Dei só uma voltinha mesmo, nem acelerei muito não Que faz remédio, viu? Vamos lá ligar, bichona Ela liga aqui Olha o ronco Dessa moto E liga no ronco Dessa moto Show Opa Me liga no ronco Dessa moto E força menina Quem tem é ela, viu? É, bebi isso aqui pra quem gosta de moto Cara, isso aqui é um sonho, viu? É um sonho realizar Obrigado aí, Hertha Vou ter emprestado a moto Pra gente fazer um video Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, galera Por causa do vento Fazer um moto Pancada, viu? Você tá doido, meu irmão Ela é louca, meu irmão Uma moto show Eu não poderia Deixar de fazer um video, né, galera? Vou deixar pra mim Falar com vocês só a moto Que é outro vento, beleza? Fica aí Tá doido, meu irmão Não tem moto show, mano Pode show, pode show Pode show Pode show E aí Woohoo! Vamos lá! Woohoo! Se inscreva no canal. 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 Estou muito feliz. O canal está crescendo. Em breve a gente vai fazer altas viagens de aventura. Para vocês de moto. Gravar acampamento. Beleza rapaziada? Continuem me apoiando. Tamo junto. Valeu.